Fala pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilos? De momento, vamos deixar uma reflexão aí, uma dica. Se você tem filhos, tá? Ensine eles a gostar de carro antigo, porque eles não vão ter nem tempo e nem dinheiro pra drogas mais pesadas. Só gostar de carro velho, tá? E é um vício pesado, sem cura, tá? Entrou, não sai mais. Mas pessoal, deixando as brincadeiras de lá, no vídeo de hoje, eu desmontei aqui as rodas pra colocar os centralizadores, tá? Nos aros. Dá licença, Iliana. Senão o pessoal vai ver só você no vídeo, cara. Vai ver o carro que o pai tá mostrando lá. E eu desmontei pra colocar os centralizadores nas rodas, tá? Na sequência, durante a semana, eu vou postar um vídeo só sobre o centralizador, por que que tem que ter centralizador nessa roda, tá? Não vou comentar nisso nesse vídeo, mas eu desmontei pra colocar o centralizador na roda e aí eu pensei, cara, eu já dei um talento nos freios dianteiros, né? De pintar as pinças e os discos. Como o freio traseiro eu não preciso mexer, eu sei lá, vou aproveitar, eu tô suado já, eu vou aproveitar e dar um... Vou pintar um pouco o disco e a pinça, assim, uma coisa mais no lugar, sem desmontar. Vamos ver se vai dar certo, tá, pessoal? Eu tenho só um pouco de tinta ainda e aí vamos ver. Então, se liga na sequência do vídeo aí. Vamos ver como é que a gente pinta o disco e a pinça em casa, assim, pessoal, sem desmontar nada. A galera que não quer mexer no freio, né? Às vezes, ah, vou mexer, quando eu vou estragar alguma coisa, vou montar errado, quero só pintar e não quero mexer. Eu vou mostrar isso nesse vídeo pra vocês terem uma ideia se fica bom ou não, tá? Então, se liga na sequência aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos mostrar aí como é que a gente vai pintar o disco e a pinça de freio em casa, pessoal, sem desmontar nada. Vamos ver se vai ficar bom, né? E eu vou mostrar pra vocês aí. Eu tenho a mesma tinta que eu pintei os da frente, é alta temperatura alumínio, tá? Não é aquele prata brilhante. Fica mais parecido do que a cor, né? De uma peça de alumínio, né? Vai ficar igual como tá aqui, tá vendo, ó? Com a pinça dianteira. Só que eu não tenho muito. Então, eu vou ter que... Pra conseguir fazer os dois lados hoje, final de semana, eu não vou conseguir comprar outra tinta. Eu vou tentar não gastar muita tinta aqui. Vamos ver se vai dar certo, tá? E eu vou fazer o freio traseiro, pessoal. Pra mim é muito fácil desmontar, pessoal. É só tirar os dois parafusinhos atrás aqui da pinça, tirar ela pro lado, né? Só que eu vou fazer de uma forma como se você aí que tá assistindo fosse fazer em casa sem desmontar nada e vamos ver se fica bom, tá? Uma coisa que eu já aprendi ao longo dos anos aí, quando eu fiz isso outras vezes, não precisa se preocupar muito, pessoal, em isolar aqui porque depois a própria pastilha vai tirar o resíduo da tinta do disco, tá? Claro, não precisa pintar forte aqui, né? Então, a gente pinta aqui e um pouquinho de tinta aqui em cima depois a pastilha tira, tá? Então, eu vou, pessoal, passar uma... Vocês podem ver que tem um pouquinho de ferrugem, né? Essa oxidação aí na pinça eu vou passar uma lixinha eu tenho alguma coisa de pedacinhos de lixo aí passar uma lixinha pra tirar o superficial aí eu tenho um pouquinho de... é tipo um solvente, pessoal o thinner pra tirar um pouquinho de resíduo de... sei lá de graxa de sujeira que pode ficar aqui pra tinta aderir bem e aí vamos pintar a pinça no lugar vamos ver como é que vai ficar eu vou pegar quem sabe um jornal aqui só um pedaço alguma coisa um pano alguma coisa pra colocar atrás aqui pra essa tinta não respingar aqui na balança do carro nada mas é bem bem superficial, né? A gente vai pintar só essa essa parte aqui da... do... do... do disco, né? Que fica aparente porque aqui na frente a roda a roda vai tampar como eu não tenho muita tinta agora eu não vou conseguir fazer acabamento bem certinho em tudo então nós vamos se preocupar em pintar essa faixa aqui do disco tá? e a pinça de freio tá? vou até ver no lugar vai ser ruim de pintar a parte interna então eu sei que não é o ideal mas vamos ver como é que isso vai ficar tá? então eu vou fazer dessa maneira pra vocês terem uma ideia então tem aqui um spray de tinta alta temperatura eu quis pegar alta temperatura porque o freio esquenta muito, né? principalmente o dianteiro o traseiro não esquenta tanto é... e aí tinha o tíder em casa aqui o solvente já um pincelzinho lixa bom pessoal tá aí passei um pouquinho de lixa, tá? não fiquei lixando um monte passei um pouquinho de superficial mais aqui que é o que mais aparece e um pouquinho na pinça assim em algumas partes aí peguei um pincelzinho com solvente pra principalmente tirar esse pó das pastilhas né? tá vendo? é... e agora só coloquei aqui um saquinho uma sacolinha plástica nessa latinha um pano aqui só pra não mas eu vou pintar bem pouquinho né? até porque não pode deixar muita tinta né pessoal? começa a encher de tinta no ambiente aqui vai grudando no chão no carro então vamos ver como é que como é que vai ficar isso aí vou passar um pouquinho de tinta e já mostro pra vocês aí ó pessoal tá aí ó super fácil foi muita pouca tinta tá? eu não tô fazendo uma cobertura vou fazer uma mão só tá? então pouquinhas borrifadas pessoal vai preenchendo já dá pra ver que essa tinta tem um preenchimento bem bom tá? e eu sei que vai ter gente que vai dizer Vitor isso aí é gambiarra é não sei o que é serviço porco cara claro que é é... mas o intuito é o que? melhorar a aparência tô aqui o serviço coloquei o carro no macaco tirei a roda colocou o centralizador cara servicinho de 10 minutos aqui ó é... pegar o sprayzinho dar uma lixada passar um thinnerzinho pintar puf tá já dá um acabamento bom né então esse serviço aqui eu quis mostrar pra fazer uma coisa simples em casa quem não tiver experiência com com mecânica tá? não quiser desmontar o freio e melhorar um pouquinho a aparência do do freio tem essa opção de fazer aqui montado agora eu vou tirar a roda do outro lado pessoal fazer o mesmo serviço do outro lado é... vou até tirar aqui pra vocês verem ó a sacolinha aqui pra proteger essa latinha essa latinha também daria pra passar um spray preto nela né já tá um pouquinho um pouquinho de ferrugem nela e... aí tirar o outro lado fazer o mesmo o mesmo trabalho tá? depois eu mostro pra vocês eu vou dar uma volta com o carro usar o freio e a... a pastilha traseira vai tirar a tinta dessa parte do disco aqui então depois com mais calma pessoal vocês sabem que eu quero mexer na suspensão desse carro a gente vai tirar muito provavelmente trocar os amortecedores traseiros eu quero baixar esse carro levemente a traseira quero achar uma mola aí alguns amigos me falaram da mola traseira da Saveiro Cross que ela é muito similar a do Ômega e ela baixa bem pouquinho tá? ela baixa menos que a mola do Monza a mola do Monza traseira tem que colocar ela e colocar um calço porque ela baixa demais e a mola da Saveiro Cross dá pra usar sem o calço então vou estudar isso aqui a gente desmonta dá pra fazer uma pintura aqui uma limpeza né aqui não é tanto não é tanto ferrugem é mais sujeira terra que voa da roda né dá pra fazer uma limpeza na bandeja dar um talentinho na outra mola que a gente for colocar então dá pra dar um acabamento mais bonito nessa latinha aqui também né então hoje o vídeo de hoje é só esse serviço de fazer uma pintura em casa sem desmontar o freio pra vocês terem uma ideia como é que faz então eu espero poder ter ajudado só vou na próxima na próxima no próximo take de filmagem eu já mostro as rodas montadas vou andar uma volta com o carro pra vocês verem que a pastilha vai tirar a tinta dessa parte e aí eu mostro o resultado final pra vocês um serviço simples em casa que dá pra melhorar um pouco a aparência do carro então se liga na sequência tá aí pessoal já fiz dos dois lados tá saí dar uma volta com o carro pra ver como é que ficou o balanceamento dos centralizadores das rodas ficou perfeito tá e olha aí a nossa pintura andei com o carro como vocês estão vendo ali a própria pastilha tirou a tinta ali da parte onde a pastilha freia no disco olha o acabamento ficou perfeito cara olha só outro nível olha agora a roda como a roda a 17 ela é mais aberta você enxerga mais os freios olha que acabamento cara que coisa linda velho olha só fica ou não dá um acabamento melhor né show de bola vamos vamos mostrar aqui o outro lado aqui ó aqui por algum motivo a pastilha não tirou bem a a tinta ainda tá mas vocês já conseguem ver que o princípio é o mesmo né funciona então ficou aí top o acabamento né agora freio traseiro e freio dianteiro pintadinha de prata aí também no talento né claro original galera era um parecia um como é que é o nome daquele processo é tipo meio amarelinho clarinho assim sabe é mas aí pra mim reproduzir isso em casa né com a habilidade que eu tenho com pintura o mais o mais fácil que eu achei é pintar assim cor de alumínio né eu acho que ficou legal então é isso aí pessoal deixa eu virar a câmera aqui aí ó estamos aí tudo sujo tudo suado mas valeu a pena deu um resultado legal no nosso ômegazão né então agora cara que eu tá com as rodas novas rodas novas pneus novos né balanceamento feito o carro tá andando tem que conferir o alinhamento ainda agora das rodas né da convergência das rodas dianteiras eu tinha regulado mas eu mexi na cambagem do lado do motorista que tinha ficado um pouquinho negativa né vocês tão vendo que eu já arrumei a cambagem do lado do motorista a roda tá bem de pézinha agora né então tem que alinhar ainda a convergência dianteira agora o carro já tá pronto pra pegar a estrada aí a gente dá umas andadas pra mais longe né e a aparência aí do do freio traseiro olha só que que top né cara olha só show de bola olha aparece a imagem dessa roda que coisa linda top demais né se esse vídeo foi útil galera se pintar os freios traseiros em casa esse vídeo até ajudou a ver que dá pra fazer um serviço legal em casa deixa o like não custa nada ajuda o ajuda o canal e não custa nada se inscreve aqui pra receber mais vídeos sempre falando sobre carro lembra do grupo no facebook lá o grupo canal Vitor Hugo vou deixar na descrição e o instagram vitor.ugo.royer beleza então agora eu vou lá curtir o resto do final de semana sabadão domingão dando uma banda de ômega 4.1 pessoal até no próximo vídeo falando sobre carro valeu tchau